Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aí tá com a cega maluca, não pode chamar os amigos. Não pode entrar com o celular. Poxa, entrar com o celular? Uma virgindade? Uma loja da Apple. O que é isso? Não pode nada. Tudo, cento e tantos mil pela virgindade da menina. E é de verdade isso. É até para um documentário que eles estão gravando, que é da Austrália. Mas aí não puderam gravar na Austrália. Porque na Austrália, cobrar por sexo é considerado prostituição. Então eles estão gravando na Indonésia. Estão gravando na Indonésia. Na Austrália, pagar por sexo é considerado prostituição. Na Indonésia, é considerado terça-feira. E aí 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 E aí